Conta agora o trabalho do Nonato, vamos mostrar para você agora o banheiro da casa, como é que está ficando, certinho? Tudo certo? Podemos? Nós já temos aqui galera, as paredes, praticamente a parede toda já está... Não precisa de recortar agora, porque termina de botar, não tem como pisar, porque se pisar é forte, essa aqui está mole no chão. Gente, esse aqui é o nosso piso do solo, foi o pessoal que escolheu, chama comigo, vocês lembram do vídeo, foi a escolha deles, e aqui a nossa lateral. Cara, eu vou emitir a minha opinião, eu gostei dessa combinação, eu gostei da combinação, achei que ficou bem legal. E vai combinar mais ainda com o vaso e a pia, que são pretos. O vaso e a pia são pretos, eles escolheram a cor preta, e aí vai ter uma combinação bem legal. Tem pessoas que tem preferência por cor mais clara, deixa o ambiente mais limpo, mas é aquela questão né, gosto é gosto. Eu tenho certeza que o pessoal do canal Independente vai abraçar, porque foi uma escolha feita pela família. E a gente está aqui nesse momento, retratando a vocês, que o nosso banheiro começa a criar forma, está lindo, maravilhoso. O que que está faltando mais aqui, Nonato? O recorte de baixo. Só colocar aqui as cerâmicas embaixo, e trabalhar com as louças. Mas a encanação é boa. Mas a bairra é junto, a encanação está tudo feita, mas está lindo. No ponto de... Ali em cima, o que é aquilo? Da caixa d'água? Ele é o trepido da caixa. Pronto. Ele está reclamando. Não, não, porque eu cortei e ele só ia me dando as peças lá e ia fregando. Ele está reclamando que ele quer os creches. Bem resistente. No ar de madeira, não. Aí é tranquilo aí. Tranquilo, tranquilo. Risco de nada. Amanhã não. E amanhã eu vou montar o padrão, né? Certo. Está preparando a parede aqui. Porque amanhã eu vou fazer a montagem do padrão para pedir a energia. Certo. Aí aqui, ó. Aqui onde essa madeira está aqui, como ficou um top de 40, fica alto. Certo. Chega uma mulher que quer entrar, está de saia. Vou colocar um degrau aqui. Fazer um degrau. Porque é para ser um degrau. Certo. Então aqui vai ter um degrauzinho. Pronto. Do mesmo jeito aqui. Aqui vou aterrar. Vai ser aterrado. Vai ser aterrado aqui. Que é para fazer os dois degraus de acesso para cá. Pronto. E lá, igual te falei, lá tem a rampa. Vai ter uma rampa. Só para a calçada. Vai ter uma certa. Vai ter uma rampa. Fiquei um bem ao rato. Ou seja, pode ter um degrau. Ó,達ijas. Arrega. Vai ter uma Progressadeiro.